O que é a menopausa? Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Doutor Matheus, esse é o assunto do momento. As mulheres, cada vez com a longevidade da população, cada vez a gente vai vivendo mais e mais tempo, tanto homens, mas especialmente mulheres, e surgem muitas dúvidas com relação a essa fase da vida da mulher após a última menstruação, que é a menopausa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí hoje. Mas antes de começar, já aproveita, se inscreve no canal, encaminhe esse vídeo aí para alguém que possa se interessar. Como eu estava explicando, pessoal, menopausa não é o período. Menopausa é o nome da última menstruação que marca o fim da vida reprodutiva da mulher. Para a gente determinar que a menstruação foi mesmo a última, é importante que após essa menstruação, a mulher fique pelo menos um período de 12 meses sem que ocorra nenhum outro fluxo. Mas os sintomas, principalmente os fogachos, e tem uma outra coisa que a gente chama de síndrome urogenital da menopausa, que são aqueles sintomas de desconforto sexual, eventualmente perda de urina, infecções urinárias de repetição, estão muito relacionados à queda progressiva dos níveis de hormônios, principalmente o estrogênio, podem já começar um pouquinho antes até da menopausa, que é a última menstruação. Esse período, né, que começa antes da menopausa e vai depois, após a menopausa, então tem uma pré-menopausa, a menopausa, que é a última menstruação, e a pós-menopausa a gente chama de climatério ou transição menopausal, certo? E nesse período que podem acontecer esses sintomas, né, relacionados à queda dos níveis de hormônio. As mulheres, então, além daquelas ondas de calor que costumam acontecer, o fogacho que a gente chama, né, da cintura para cima, duram poucos minutos, 15, entre 5 e 15 minutos, vem aquela sensação de suor, algumas mulheres têm esses sintomas muito frequentes durante o dia, às vezes durante a noite, atrapalhando a qualidade do sono. Quando são muito frequentes, causa irritabilidade, às vezes sintomas de ansiedade, de depressão, pode mexer no humor da mulher também, né. Uma outra coisa que pode também, até sintomas parecidos com perda de memória, pode também estar relacionado ao quadro, aqueles sintomas sexuais, urinários, como eu já tinha dito, pode notar também uma piora na aparência de pele e cabelos, então tem todo um quadro relacionado a essa queda de hormônios, que pode acontecer nesse período que a gente chama de climatério ou transição menopausal. A maioria das mulheres pergunta assim, ah, qual é a idade normal de acontecer a menopausa? A maioria das mulheres, na média, não é a maioria, na média, costuma acontecer por volta dos 50, 51 anos, mas a gente considera normal a partir dos 45. Quando a última menstruação acontece antes dos 45, especialmente antes dos 40 anos, a gente tem que investigar uma outra coisa, chamada de insuficiência ovarana precoce, mas aí é papo para um outro vídeo, certo, pessoal? A menopausa, essa transição menopausal, esse climatério, é um processo fisiológico, toda mulher passa por isso. As mulheres já nascem com todos, diferente dos homens que produzem espermatozoide durante toda a vida reprodutiva, as mulheres já nascem com um número pré-determinado de óvulos, e esses óvulos vão diminuindo à medida que os anos vão passando, e no momento em que esses óvulos chegam em um nível crítico, vamos dizer assim, os níveis de estrogênio também começam a baixar, e aí podem acontecer esses sintomas. Outro sintoma que está muito associado também com a queda dos níveis hormonais são os sintomas, os problemas ósseos, principalmente osteopenia e osteoporose, também pode estar associado nessa fase da vida reprodutiva. Esse vídeo era mais explicando o que é a menopausa, explicando esses termos todos, porque na sequência dele, então na sequência desse vídeo, tem outros vídeos explicando assim de tratamento, quando pode-se usar hormônio, quais são as contradicações, quais são as vias, quando você usa estrogênio, quando você usa progesterona, então eu vou explicar a partir desse vídeo, então eu peço que vocês assistam a sequência, porque esse aqui é o primeiro de uma série, tá bom? Então para esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado dessas informações, não esqueçam de assistir os próximos vídeos da sequência, vão ser cinco no total, tá certo? Então um abraço e até a próxima.